E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Pra quem não sabe, a gente tem um programa ao vivo na Twitch, que é a CPI do Board Game Onde a gente pega um monte de jogo tabuleiro e faz uma análise correta ou não E julgamos se o jogo merece estar aonde ele está Só que dessa vez, eu e Davi Coelho se juntamos pra falar dos designers Quem merece ser considerado Deus ou quem nem te enviar talinha entre os designers mais falados Esse programa vai ter 5 partes porque é um pedaço de uma live gigante que rola Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra saber qual vai ser a próxima CPI do Board Game Que a gente faz ao vivo lá na Twitch TV Mas antes do vídeo, deixa eu te falar uma parada aqui rapidinho Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos de 10, de 20 ou de 30 reais Que já está ajudando a gente absurdamente E lembrando que assim que você escolher o seu plano, você já vai pro nosso grupo do WhatsApp E participa de sorteios mensais Então vem ajudar a nossa criação de conteúdo e de quebra Corre o risco aí de ganhar alguma coisa no sorteio E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E tá chegando o Coleção 9, hein? E se tá chegando o Coleção 9 e a Turnos é parcerona Do Aftermath Preciso falar mais nada E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar a divulgação Fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra participar ao vivo da próxima CPI Beijão, um forte abraço Se for sair de casa, mete a máscara Até mais O próximo que a gente vai levantar aqui É uma coisa meio conturbada Isso aí Porque ele recentemente Deu Deu o crédito Do jogo pra mulher dele também E anteriormente ele não falou Que é o Andréas E a Karen Seifaf Que são do Porto Rico Porto Rico Que é pra mim Nem sabia esse negócio do crédito pra mulher dele É, né Ele nunca tinha dado crédito pra mulher dele Depois de um tempo ele virou e falou Ah, desculpa Mas a minha mulher me ajudou a fazer o jogo também E botei o crédito pra ela Porra, demorou pouco, hein Porra Pra mim É um jogo só O Edmina tá casado esse tempo todo ainda Porto Rico é um puta jogo É um puta jogo Mas é um jogo só Ele não fez mais nada depois disso Tem o Turning Texas Que não fede nem cheira Pô, acho que é o Dejas, cara Turning Texas é o Dejas, pô E aí Pra mim ele entra num jogo só Pra mim o único jogo bom dele É o Porto Rico Deliberem Engraçado Eu tenho a lembrança de algum outro jogo dele São Juan Não, mas eles são um spin-off, né É Não, acho que é isso mesmo Acho que ele deve ser o Porto Rico Pra mim é isso É um jogo só Um jogo só, Porto Rico Embora o outro jogo dele tenha ganho o Spill É, o Turning Texas ganhou o Spill de Jar Mas eu não tô nem aí Ninguém nem joga essa merda Ninguém nem joga essa merda Eu só joguei uma vez O Kaká levou pra gente jogar uma vez Só o Kaká joga O Kaká tem A gente jogou Então ele fica ali Em um jogo só Sem muito mistério Engraçado que um jogo só Não é o Spill de Jar, né É, não é o Spill de Jar, né Vamos agora pro Bruno Faiducci E aí Bruno Faiducci Deixa eu... Cara, essa parada do... Do BGG Tem que ficar trocando Pra... Pra falar que é designer Que tu tá procurando E não é... Não é jogo A gente procura o jogo Bruno Faiducci Cara, pra mim Tá, Cidadels é um bom jogo dele E para aí Ele tem uma porrada de outros jogos Que todo mundo fala Red November Que fala que é um puta cooperativo Né, o Mission Red Planet E por aí vai Eu Se eu não gostasse tanto De Cidadels Aliás, minha tem tanto É um tema muito forte Mas se eu não gostasse Do Cidadels Eu colocaria ele no muito hype Pra pouco jogo Mas pra mim Ele é De um jogo só Davi Coelho Eu não gosto de Cidadels Muito hype pra pouco jogo Eduardo Felipe Eduardo Ih, perdemos Tava no mudo Tava no mudo Tava no mudo É um jogo só Cidadels É Concorda aí Não é nem jogo Vamos abrir uma enquete então Bruno Faiducci Um jogo só Um jogo só É amigo do Alaban, inclusive Fez vários jogos com ele Uhum Muito hype Iniciar a enquete Votem Sociedade Civil Votem 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 O Faidute foi O próximo Donald Vacarino Esse É o clássico Um jogo só Porque é É domínio E acabou É cara Donald Vacarino Desenha do domínio Pra galera que não sabe Criou a mecânica Do deck building Mas E não Mas parou aí É É outro que deve ter feito Tanto dinheiro Sem esperar É outro Alamun Isso aí Ele fez tanto dinheiro Sem esperar Que fez o domínio E não fez mais nada Sacou? Beleza O Android Infiltration Tem o seu valor O Kingdom Builder É engraçadinha Bacaninha Mas Porra Tu Esse cara É Ele faz tipo Ronaldinho Gaúcho Ele faz muito bem o domínio Isso aí Muito bom Muito bom Muito bom Bem Então é um jogo só Acho que a gente não tem muito o que discutir Nem com a sociedade Vamos ver o resultado do Bruno Faidute O resultado do Bruno Faidute É muito hype Pra pouco jogo Muito hype pra pouco jogo Pronto Já temos um lá Já tô menos Já tô menos tenso O próximo da fila É Mac Guedes 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 Eu acho que o Eduardo Felipe também Não O Eduardo Felipe é o maior putinho Então O cara Criador do meu jogo favorito Meu top 1 Que é o Imperial Mas Pai do Rondel Pai do Rondel Mas você vê como aqui tem Democracia Eu poderia Ser passional E botar ele como De respeito Ou pica das galáxias Por ele ser o designer Do meu jogo favorito De um dos meus jogos favoritos Que é o No top 1 Que é o Imperial O navegador Que é bom pra caralho O jogo que tem Vasco da Gama No jogo Os outros jogos Tem outros times aí Que só aparecem No banco imobiliário Então assim E valendo um pouquinho Mas ele é a formulinha Todos os jogos dele É Rondel Eu acho Tudo que o Mark Guedes Que cria É em função Do Rondel Exceto o Concordia O Concordia Não tem Rondel Mas Pô Mas você concorda comigo Você concorda comigo Concordia Você concordia comigo Que até o esquema De uso de cartas Do Concordia Lembra um Rondel Como se você estivesse Girando a parada Não posso usar essa Porque aquela eu já usei Vou ter que ficar virando Caralho É Por isso que eu falo O cara Porra Eu adoro Você não tem Rondel No tabuleiro Propriamente dito Exatamente Mas você tem essa paradinha Acontecendo aí É cara O Imperial É o meu top 1 De todos os tempos Mas É a Fórmula Todos os jogos dele Tem Rondel E é função do Rondel Show de bola Eu vou concordar Com o Fórmulinha Mas por um motivo diferente Porque pra mim A Fórmulinha Não tá no Rondel E de novo Não é porque Ele tá no Fórmulinha Que é ruim O cara tem uma Fórmula Inclusive Muito Foda Excelente Super criativo E inovador O Imperial A parada De que você Você tem que entender O valor De cada país Pra você saber Em qual Qual país Comprar E vender Isso Isso não é Isso não é intuitivo Isso não é trivial Pra qualquer jogador De Eurogame Que fala assim Tipo assim Ah eu sou Esse país aqui Você não é país nenhum Você é investidor da guerra Você é investidor Então Isso que é A parada foda E aí O que eu acho É que A fórmula dele Disso De estar no Concórdia Porque o Concórdia O sistema de pontos Dele É um pouco similar Porque você vai querer As cartas Que pontuam muito Aquele critério Que você está Avançando No jogo Então não é nem Pela questão Do rondel E tudo É muito mais por isso O cara Entendeu ali Como É como se fosse Um stock market Exatamente Ele entendeu isso Jogou isso Nesses jogos dele E foi Então pra mim sim Ele é formulinho Que não é ruim Ele trabalha Ele trabalha Na Alemanha Ele é de game design Mas ele trabalha também No que ele chama De Ministério da Economia Maneiro 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 O Manique Entrevistou ele também Ele mostrou O protótipo do Império Ó O que o Eduardo Felipe Está falando É uma parada importante Tem muita gente Que não conhece O canal do Manique E o Manique Faz entrevista E depois bota Legenda Com a porrada De designer gringo Que é o Inteligências Lúdicas Cara Procura no Youtube Vai cair dentro Que está muito foda Poucas pessoas vão lá Ele mostrou O protótipo do Império O Rondel Tinha mais de Tinha quase 20 espaços Em motoriação Malu Está aqui Deus do céu Tu ia levar um dia Para dar a volta A volta à Terra E a volta do Rondel Muito bom Beleza Vamos passar Então o Mark Guedes Entra aí no Formulinha Está de bom tamanho Para ele O próximo agora É um cara Que não me desce Eu não consigo entender Eu não consigo Entender Esse O Pifster Eu até consigo entender A galera nova Ficar maluca nele Porque o cara Meteu 5 blockbusters seguido O cara fez um monte de jogo Foda seguido Num espaço de 3 anos O cara tinha 5 jogos bons No mercado Jogos que marcaram a galera GWT Mombasa Aquele do leilão lá Que é o Não sei o que Que era o Carcassonne Que é um breilão I Love Sky Ganhou o Spidejar Que ganhou o Spidejar O cara Irmão Então até entenda A galera nova Fica assim Caraca Como ele é foda papai Então até entenda Essa parada Mas esse maluco Esse maluco Não consigo entender Todo mundo Ai como ele é bom Ai como os jogos dele São irados Eu não consigo Gostar dos jogos dele Tem um que eu gostei Mais ou menos Por causa da forma Como é a alocação De trabalhadores Mas o resto Eu achei tão merda Que é o Shane Phillips Que é o designer Do Paladino Do West Kingdom Do Arquitetos Do West Kingdom Hydros of the North Sea Saco é? Sim Aquele monte de jogo Com alocação De trabalhadores E variáveis Pra mim É muito hype Pra pouco jogo Esse cara Eu também acho Ele entra no muito hype Pra pouco jogo Eu não sei se a garagem Os jogos são ok Só ok Só que A galera maluco Caralho Anunciou Que vai chegar A expansão Do Paladinos Dos motherfuckers Caraca Eu quero É um desespero Pelo jogo É um desespero Pela parada E eu acho Muito mé Ele é tipo Os fãs dele A galera que eu acho É tipo fã De Los Hermanos Ah mas Los Hermanos É bom Los Hermanos Não Que isso Porra Vou embora Fabrício Los Hermanos É bom Eu gosto É a banda Que eu mais ouvi Eu sei no Spotify É que também Eu quero me apaixonar Quando a gente quer Se apaixonar A gente ouve Los Hermanos Pra ver se se apaixona Eu só canto Los Hermanos Se eu tiver na Força Jovem É Eduardo Felipe Eduardo Felipe não É Davi Coelho A gente chegou junto Na uma partida Do Arquitetos Do West Kingdom E você lembra Que a gente ficou bloqueado Naquela ação merda Lá Que a gente tinha que fazer Que tu tem aquela De contratar os arquitetos Aí ficou Dois arquitetos merda A gente ficou Com o jogo parado Porque não tinha Como dar refresh Não tinha como Entrar novos arquitetos E a gente ficou bloqueado Ali né Acho que foi no Doff Não foi que a gente jogou Não cara A gente jogou Em alguma loja Enfim não lembro Henrique O jogo que tu falou Que o Sean Phillips fez Ele não aparece Nem entre os 20 melhores Dele ranqueado Entre os 25 É o jogo Só o Henrique conhece Não Henrique Ele não fez esse jogo não Porque tem expansão Da frente desse jogo Que não tá aqui O Heavy Hitters É o Heavy Hitters Não foi ele não Vem isso direito aí Então Eu não coloco ele No formulinha Porque eu acho Que os jogos São diferentes Embora seja O mesmo tema A mesma cara Do jogo Mas ele não é Na formulinha Mas pra mim Ele é muito hype Pro jogo Não é esse jogo todo Esse desespero Que todo mundo Anunciou que vai vir O Visconde Do Terra Eterna Não é meu É jogo assim Eu achei legal Jogar pra repertório Porque eu achei bacana A alocação de trabalhador De alguns deles Mas assim É clássico De algum outro designer Foda Vai olhar isso Vai pegar E vai implementar De uma forma melhor Muito mais maneira É E foi legal Porque ele trouxe Uma inovação Ali pra mesa Assim Disponível Mas Não é uma parada Que sim Caraca O próximo jogo Do Sean Phillips Não Muito hype Pouco jogo Bater palma Porra Não faz o menor sentido Bem Agora Vamos falar Daquele Daquele Que tem Um núcleo religioso Muito forte No Brasil A gente tem que ficar Tomar cuidado Que pra tacar Coquetel Molotov Na casa da gente Não vai custar nada Pra mim Ele entra na formulinha Já falo logo de cara Stefan Feld Formulinha total Todos os jogos dele Tem murinho Tudo a mesma parada Tudo Tudo a mesma parada O molinho? Murinho O murinho Pra ordem de turno É tudo a mesma parada Então Stefan Feld Pra mim É a formulinha Davi Coelho Defenda Ou concorde Caralho Como é que o cara Pode ser Formulinha Não tem como Pra mim Jogo do Feld Não precisa nem explicar A regra Já sei todos eles Entendi Entendi Caralho Sério Não sei nem Pra onde começar Depois Assiste a minha live Com o Sandro Deve estar se revirando Na casa dele Mas é impossível Esse cara ser formulinha Impossível É impossível Esse cara ser formulinha Ele tem jogos Todo jogo Todo jogo que tem O worker placement É a mesma coisa É preguiçoso Não O É preguiçoso É Os jogos deles São diferentes Tem muita coisa O cara inventou a barreira Beleza Ele inventou a barreira Assim como Sei lá Pegar um outro O cara que Foi o Vasco Que inventou Deitar o cara Atrás da barreira É Inventou Deitar o cara Atrás Ele inventou a barreira Outros vários jogos Se pegaram Se inspiraram Na barreira Pra fazer Mas você não tem como Dizer que Porra Sei lá Castle of Burgundy É igual A Trajan E Castle of Burgundy É igual Bora Bora Que é igual Porra Você não tem como dizer Que Macau É igual a qualquer outra Coisa do universo Só por isso Não tem como Ser formulinho Nesse cara Esse cara já extrapolou A barreira Do honesto Já extrapolou A barreira Do respeito E esse cara é pica O que eu posso dizer É isso Esse cara é pica Inclusive ele parece Uma Inclusive Embora Eu goste muito Dos jogos do Feld Muito mesmo Eu gosto muito Dos jogos do Feld Embora ele Pareça uma pica Realmente É Eu coloco ali Ele De respeito Se a Cabeça dele Que parece uma pica Tivesse um prepúcio Ele seria Pica das Galáxias Mas De respeito Stefan Feld De respeito De respeito Mas quase chegando A pica Tá aberto Pra sociedade civil Votar Stefan Feld Pica Galáxias De respeito Ou formulinha Votem Votem Tá aberta a votação Um minuto pra votar Já vou vendo aqui Qual vai ser o próximo Da nossa lista Da nossa próxima lista O cara que só sabe Fazer fazendinha Uwe Rosenberg Uwe Rosenberg Ele cometeu Um erro crato De Odin Banquete Faldinho Pra mim Ele entra No honesto Sacou Ele é um cara Honesto No que ele faz Por mais que ele Viva dentro Das fazendinhas Ele é um cara Honesto Complicado Eduardo Felipe Cara Uwe Rosenberg É uma decisão Difícil Mas eu acho Que eu coloco ele Ali no honesto Mesmo Os jogos dele São Eu gosto Eu gosto muito Os jogos dele Mas acho que Não sei Cara Acho que Tá complicado Aqui Se ele entra Pra mim No respeito Ou no honesto Acho que por hora Eu vou deixar ele No honesto Eu sei que eu sou Voto vencido Eu tô pouco Me fodendo Pra mim É o Fórmula Por quê Eu tenho argumentos O Fórmula Você tem aquela Bom dia Exatamente Cara Sabe Eu sei que tem jogos dele Que não são a Fórmula O Le Havre Por exemplo É o jogo dele Não é o que eu mais gosto O jogo que eu mais gosto Do Uwe Rosenberg Se chama Feijãozinho Esqueci o nome Bonanza Bonanza Pra mim É o melhor jogo Do Uwe Rosenberg Ponto final É Fazenda de Feijão É Fazenda de Feijão Mas eu gosto Do Bonanza Do coisa Agora Le Havre é diferente Ele não segue A formulinha O Caverninha 2P Eu gosto Eu gosto Do Caverninha 2P Acho um bom jogo 2P Agora Agrícola Caverna Essas outras merda Que ele fez Maluco É tudo enxugação De gelo Meu irmão É tudo enxugação De gelo E aí Assim Não tem nada Na vida Que eu faça Que eu perceba Que é um trabalho Burocrático Ou que não vai dar Em nada Que eu não fale Que é loop Do agrícola Não É isso daqui Meu irmão Esquece Porque tu vai Entrar no loop Do agrícola Isso aí Meu irmão É burocracia Atrás de burocracia Só falta você ter Que carimbar E reconhecer firma Pra você Fazer uma ação No jogo dele Antes de abrir A próxima enquete A sociedade civil De que o Stefan Feld É pica das galáxias Lembrando que esgotou Lá em cima Agora Vamos fazer aqui A votação Do Uv Uv Honesto Formulinha Formulinha Ah é muito bom Votem E eu vou pedir O próximo aqui Maluco A rapaziada Vai morrer Morre povo Morre povo Morre povo Morre povo Agora vamos falar de um Que eu acho que não existe Nenhum outro lugar Nesse 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 tier list Que não seja Um jogo só Que é o Klaus Jürgen Que é o design Do Carcassone Cara Não tem outro lugar Pra ele É só ali O jogo só Ele merece O Carcassone Merece toda a atenção O Carcassone Hoje é um dos jogos Que tem um cenário Competitivo Mais estabelecido Vocês tem noção Tem campeonato De Carcassone Quase todo dia No BGA No Boarding Me Arena E de brasileiros Sacou Cara Sabe o que eu descobri Cara Que tem gente Que cria duas contas No BGA Sabia disso Porque existe um fair play De todo mundo Que joga competitivo Se adicionar Pra tu poder acompanhar Os treinos das pessoas Sabe qual é Aí vagabundo Pra não acompanhar O treino do outro Cria uma outra conta Pra jogar Pra fazer os treinos Pela outra conta Maluco Olha cara Aí essa conta Não joga campeonato Mas o maluco Treino escondido ali Olha que bizarro Mãe Sinista Vale ressaltar Que todo mundo Que tá ali Num jogo só Tá rico É Vale ressaltar Isso aí Detalhe Todo mundo E tá num jogo só Tá milionário Né Esse lugar tem mais dinheiro Que os honestos ali É Alguém discorda Alguém discorda Não né É ali Não tem muito o que fazer Vamos ver o resultado Do Uvi O resultado do Uvi Deu honesto Então Uvi mantendo honesto Não é Formulinha Como disse Davi Coelho Beleza Mas lembrando que Pode haver mudança Porque Se lotar o honesto Um jogo só Ele não é Ele vem Pro formulinha Nem que seja Só pra ser rebaixada Ali no autor Do tier list Ou vai virar Muito hype Pra pouco jogo Aí fodeu de ver Aí vou bater No Fabrício Aí Espancar o Fabrício Na rua Próximo que a gente Vai puxar Ahn Matt Lee Coque Você lembra dele? Você lembra dele? Caraca Matt Lee O Coque Matt Lee Coque Matt Lee O Coque Tá bom Matt Lee Coque Cara Ele é um cara Que pra mim Ele Ele tem um jogo Só Que é só ele junto Que é o Pandemic Sacou? Mas ele é um Porque ele fez o Pandemic Legacy junto com o Rob Davio Na verdade ele só deixou O Rob Davio Veio com a Com o Legacy Pra cima da parada E ele balizou aquilo Por causa do Do Pandemic Mas ele é O designer Do Pandemic Básico Raiz Aí depois vem os Pandemic Tchutchulo Iberia Home e tal O que me chamou a atenção dele Que é uma parada que eu gosto Que ele sai um pouco da parada Que é o Forbidden Desert E o Forbidden Island São dois jogos que eu gosto dele Forbidden Sky Eu gosto bastante também Beleza O Medieval Era Eu acho muito ruim Não curto ele Não curto ele E tal Não sei o que Ele pra mim Ele pra mim Ele entra no honesto Mas se lotar A gente pode botar ele num jogo só Porque Pandemic É o sobrenome dele Ele é Matt Lee Coque Pandemic Matt Lee Coque Pandemic Pra ter o nome da Bactéria Eu colocaria o Matt Lee Coque No Formulinha Cara Porque Se você for olhar O Forbidden Island O Forbidden Desert Ele tem a mesma É a mesma coisa do Pandemic Puta É a mesma coisa do Pandemic Eu voto Eu mudo meu voto agora Eu como presidente Eu posso mudar meu voto É que você tá lá O lobo atrás de você Correndo E você tem que Caralho Motivizar as suas ações É igualzinho ao Pandemic Exatamente Quando dá ruim No Forbidden Desert No Forbidden Island A água espalha E a areia espalha Igual ao Outbreak É a epidemia Outbreak É a mesma coisa É a mesma coisa Agora a minha pressão aqui Matt Lee Coque Formulinha Eduardo Felipe Formulinha 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 Isso aí Eu não tinha me atentado a isso Cara É isso É isso Os próximos dois Que a gente vai falar aqui São responsáveis Pelo meu top 1 E tipo Eles não entram Em nenhum outro lugar Que não seja Em um jogo só Porque falam só O que eles fizeram Ah mas o Terra Mystica É uma coisa O Gaia é outra Mas cara É um jogo só Sacou? Que é O James Drugmiller E deixa eu pegar aqui Que eu Tá em ordem alfabética O Elge Osterteg Elge Osterteg Em um jogo só E o James Drugmiller Em um jogo só São os designers Do Terra Mystica E do Gaia Project Que são o meu top 1 Da vida Beleza? É meu Pra mim é isso aí Pra mim é isso aí Isso aí Um jogo só Sacou? Eles pegaram Melhoraram o outro ali É óbvio que eles lançaram O terceiro e o quarto Eles vão pra Formulinha Mas com os dois só As expansões ajudam bastante Expansão aí Do nosso amigo Eduardo Andrade Que é amigo pessoal Agora deles aí Você vê que eu acho Que tem alguma história Que o Elge Queria dar A pernada na parada O Drugmiller Tem umas treta aí Tem umas treta aí A gente conversou com ele Aquela vez Eu me esqueci Qual é a ordem da parada Mas ele me falou Que a pernada Ele que teve que mandar E-mail lá Pra resolver Mas um desses dois Aí apela saco Mas a gente não sabe quem é Sacou? Beleza Então eles já entram ali Tranquilos